São José do Rio Preto No potro que ele amassou Aquele arreio de prata Mais do que tudo estimava Era no dia de gala Que Rio Preto ele usava Nessa viagem seu Oscar Pros pião recomendava Vão sem zela do piãozinho Que esta boiada é brava O menino de ponteiro Berante arrepicava O Itamar e o Tchauzinho De perto lhe vigia A mania do menino Seu Oscar sempre a lembrava Na hora do riboliço Com a vida não contava E foi lá no Pantanar Quando ninguém se esperava Uma onça traiçoeira Numa reis ela assartava A boiada deu um estouro Que o sertão se abalava Parecia que o mundo Nessa hora se acabou O rosarim do campo O rosarim do campo Viu de cheira Vá chifre queimado O menino dando grito Foi tentar segurar o gado A barrigueira A barrigueira partiu Do cavalo foi jogado Nos cascos dos cuiabano Pelo campo foi pisado Quando a boiada passou Virou o peãozinho estirado Com seu arreio de prata Tava morto abraçado Seu Oscar se arreclamava Minha alegria acabou Pegando o arreio de prata Pro Antônio ele falou Este arreio é do menino Deixe com ele por favor Na sombra de um anjo Queira uma cruzinha ele vincou E na cruz foi um letreiro Aqui jaz um domador Que apesar da pouca idade Bem poucos homens guardou